Tudo bem? Eu sou a Kathleen. Depois do nosso passeio pelo Mercado Municipal de São Paulo, inclusive se você ainda não viu o vídeo, é só clicar no card aqui em cima. Depois de experimentar toda aquela variedade de frutas, eu decidi fazer uma receita de mousse pra vocês. Uma receita de mousse com cobertura de morango. Tá imperdível, vem comigo! Tem algumas receitas que todo mundo que quer se aventurar na cozinha tem que ter na manga e o mousse com certeza é uma delas. Depois de testar várias receitas de mousse, tem uma que eu classifico quase que como perfeita e ela tá lá no livro da Paola, o Todas as Cestas. Então dá uma olhadinha lá, se você tiver alguma dúvida, mas eu vou fazer a minha um pouco diferente. Eu vou usar chocolate, 70% e um pouquinho de chocolate ao leite. Claras, gemas, manteiga, açúcar, um pouquinho de cachaça e eu vou fazer uma calda de morango pra gente pôr por cima. Se você ainda não me segue nas redes sociais, aproveita e me segue lá pra ficar por dentro das novidades. Só lembrando também que a receita completa você encontra aqui na descrição do vídeo. Deixa um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo bem? Interage com a gente. Vamos lá pra receita? A primeira coisa é derreter o chocolate em banho-maria. Vou derreter o chocolate junto com a manteiga já. Aqui eu já tenho uma água quente. É crucial que não caia de forma alguma a água dentro desse bolo. Então aqui ó, vou deixar derreter. Agora a gente vai pegar o açúcar, vai colocar aqui na panela com um pouquinho de água pra fazer isso virar uma espécie de xarope, certo? É só um pouquinho de água, não vai virar um caramelo, não vai virar nada. É só realmente pra gente ter uma calda. Depois de alguns minutos, o nosso chocolate com a manteiga já derreteu e aqui a gente já tem uma calda bem clarinha de açúcar. Tá vendo? Não tem nenhum granuladinho de açúcar, mas ela também não tá escura igual um caramelo. É assim que tem que ser. A gente vai deixar aqui o bolo com chocolate dentro da água quente e vai usar essa calda de açúcar pra bater a gema e é clara. É importante que isso daqui esteja quente quando a gente for mexer aqui, porque a temperatura vai cozinhar tanto a gema quanto a clara, que vai na batedeira. A gente pode bater a gema com um pouco da calda na batedeira, mas como eu tô fazendo uma receita bem reduzida, eu vou bater a gema com um fuê. Então pra o bol não ficar dançando em cima da bancada, eu vou colocar um paninho dentro de um bol menor, apoiar o meu bol aqui e vou despejar mais ou menos dois terços da calda aqui na gema e bater até ela ficar bem airada e mais clarinha. Ó, você vê que vai virando um creme, ela até aumenta o volume, tá vendo? Fica mais clarinha e bem airada. Aqui, tá bom? E enquanto as claras estiverem batendo, a gente vai acrescentando o que sobrou da calda de açúcar aos poucos, tudo bem? Então vou começar a bater e vou acrescentando a calda. Tá vendo? Não fica grudado, mas não cai. Esse é o ponto. Coloquei um paninho aqui na bancada pra não sair molhando, né, tudo. Então vou pegar o meu bol, aqui, e aí eu vou juntar nele, deixa aqui eu espato com chocolate, juntar nele a gema. Vou misturar bem. Aqui eu vou acrescentar também uma colher de cachaça, aí da sua preferência. Vou colocar aqui um pouquinho. E por último, e aí não mais com o fuê, assim com a espátula, a clara. A gente tem que mexer com delicadeza e com a espátula pra evitar que a gente perca muitas das bolinhas de ar da clara. Isso vai garantir que o mousse fique bem airado, bem fofinho. Ó, depois que incorporou bem, tá vendo? Tá bem uniforme. Olha, pra você ver como ele cai. Bonito. A gente vai colocar numa bandeja, ou colocar direto na forminha que vai servir, na tacinha que vai servir. É que eu vou fazer um empratamento diferente, então vou colocar aqui na bandeja e levar na geladeira, levar no freezer. Eu passei um plástico filme aqui, e agora é só levar ele na geladeira. Eu gosto dele bem mais consistente, então por mais ou menos uma hora, uma hora e meia, ou então deixa de um dia pro outro. Bom, e pra fazer a calda, é bem simples. Morango, açúcar e água. Você pode picar os morangos maiores ou menores, depende do seu gosto. Eu gosto de pegar uns pedações de morango no meio do mousse, então eu piquei ele um pouquinho maior. Tudo bem? Então, vou pôr aqui o açúcar. Vou colocar bem pouquinho, porque o mousse já é doce, mas pode ser a gosto. Tudo bem? Água. Os morangos. E agora é só deixar cozinhar bastante. Deixar bastante tempo aqui. Aqui, dá pra colocar alguma bebida alcoólica, se quiser. Um pouquinho de cardamomo, um pedacinho de anis. Vai do gosto de cada um. Você vê que ele já reduziu bastante. Mas eu quero ele um pouquinho menos pedaçudo. Então, vou colocar mais um pouquinho de água. E deixar cozinhar mais um pouquinho. Bom, a geleia já tá bem reduzida. Com os pedaços. Então, é só desligar e deixar esfriar pra servir por cima depois do nosso mousse. Bom, gente, mousse já tá na consistência que eu queria. A calda também, depois de algumas horas na geladeira. Então, agora, é só montar o prato. E a receita é essa, gente, pra você, que assim como eu, é um apaixonado por esse casal perfeito que é morango e chocolate. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, marca os amigos no comentário, chama todo mundo pra comer mousse, me sigam nas redes sociais. e até o próximo vídeo. E agora é minha vez, né? Mano, tá muito bom.